Olá, vimos no encontro anterior a lei de velocidade integrada de ordem zero. Agora passamos a lei de velocidade integrada de primeira ordem. Vamos começar pela lei de velocidade de ordem 1. Aplicando o cálculo integral e diferencial, obtemos a equação integrada de ordem 1. Reagente R no tempo T e o reagente R no tempo zero. Tem o mesmo significado da equação de ordem zero. Vamos aplicar esta equação para resolver o exemplo 2. Para resolver, insira os dados do problema na equação obtida. Não esqueça do fator de conversão do tempo. O primeiro resultado que você acha é menos 4,68. Ache o antilog de menos 4,68 e arredonde este valor para 9,28 vezes 10⁻³. Esse é o valor da razão. Multiplique a razão obtida pela concentração inicial do óxido nítrico. Você vai achar 5,10 vezes 10⁻⁴ mol por litro. Caso você não esteja lembrado da função inversa do log natural, que é o ln, isto é exponencial de e na x. Confira nos valores com tarja amarela. A equação integrada de primeira ordem pode ser linearizada. Aplique na equação original a propriedade do log para divisão. O log da divisão entre dois valores é igual à diferença entre os logs dos valores. Esta nova equação pode ser reorganizada, produzindo uma equação linear. Esta nova equação é uma equação da reta, na qual os valores do logaritmo natural do r no tempo t é distribuído no eixo da ordenada y. O logaritmo natural de r no tempo zero é o intercepto da reta com o eixo y. Este ponto determina a concentração inicial do reagente e a inclinação da reta é o valor da constante cinética. Para se determinar se um sistema é de ordem 1, podemos construir um gráfico de logaritmo natural de r no tempo t em função da concentração. Se o alinhamento dos pontos estiverem sobre uma reta, os dados que foram plotados correspondem a um sistema linear. A equação linear pode ser usada para resolver o mesmo problema anterior. Vamos inserir os valores do exemplo nesta equação. Veja a solução com muita calma. É muito fácil errar os sinais, principalmente o sinal negativo na função inversa, isto é, a função de e na x, que é o antilog do logaritmo natural ln. A aprendizagem será mais efetiva se você colocar os dados na sua calculadora e resolver toda a matemática envolvida passo a passo. Lembre-se que o logaritmo de um número menor que zero é sempre negativo. Isto vale tanto para o log natural como para o log decimal. Falando em log decimal, você pode optar por trabalhar com logaritmos decimal. Para isto, vale relembrar que a relação entre log natural e log decimal é 2,303. Confira a relação log natural e log decimal nos exemplos em tarja amarela. Quando você multiplicar o log decimal por 3,303, você está passando para o valor do log na base e. Voltando ao nosso exemplo 2, você saberia dizer qual foi o rendimento da reação de decomposição do óxido nítrico? Obrigada pela atenção. Na próxima aula, falamos de meia-vida de reações de ordem 1. Tchau. 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 Tchau.